A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Eu tive um mau seringueiro, eu já o despedi há tempos Tu o conheceste, Beto? Eu o conheci? Sim, o Luizão, um caboclo forte, richento e provocador de briga Teve junto do teu barracão Eu não me lembro, seu Leoncio Tu quase mataste de pancadas quando foi reclamar a pequena órfã Que se abrigou em tua casa? Ah, o miserável que maltratava a Jurema Minha, não, como é que eu estou arrepiado De surdinário ainda andar por aqui, seu Leoncio? É, depois que ele sarou dos machucados que arrumou na briga Mandei que arrumasse a trouxa e desaparecesse daqui Resmungou ameaças de vingança, mas foi-se daqui com a mulher E ele jurou então que iria se vingar de mim e do Beto Essa suspeita tem fundamento Porque o fogo atingiu principalmente o ponto em que suas terras fazem divisa com o seringal do Beto É, mas eu soube que depois de ter procurado trabalho nessa região sem ter conseguido por sua má fama Ele foi tentar a vida no Acre Ah, mas não se deve ter dado bem por lá Porque ontem um dos meus seringueiros contou-me Que viu o caboclo descendo o rio com a mulher e a mudança Se é assim, não deve estar longe Eu vou comunicar o fato às autoridades Principalmente ao serviço de preservação de matas e animais Mas mesmo que o encontrem, não temos provas E ele negará que tenha provocado um incêndio Minha nossa, se um diabo desse vai ficar sem castigo, seu? Como o seu Leôncio diz, Mildim, nada podemos fazer Ainda bem que tudo terminou sem mortes nem feridos graves Isso quanto aos homens Que muitos animais devem ter morrido, né? Amanhã mandarei alguns percorrerem a região destruída pelo fogo para fazer um levantamento das pertas Mas voltando ao teu caso, Léo Estás mesmo disposto a ficar por aqui? Eu não estou adorando tudo isto Até hoje não consegui me fixar em parte alguma Mas agora encontrei a calma que tanto procurava A vida simples Não posso afirmar, mas é bem possível que fique Como seringueiro? Eu não creio nisso não, seu Leôncio Ele já aprendeu a cortar seringa, a apreensar o sernambi E com erros e acertos vai aprendendo a lidar com a terra, a lavoura Mas o que ele é mesmo é artista Não, não, serei um seringueiro com pouca produção Mas o problema será meu Já que serei eu mesmo a pagar por isso Continuarei sendo um pintor medíocre Mas livre de escolas e modismos Porque não vou fazer comércio E os críticos continuarão a ignorar minha existência Eu acho que essa é a vida que me agrada Mas você tem condições para viver melhor Quando estiver disposto, venha me ver para conversarmos com mais vagar Ó, seu Leôncio O senhor não está querendo tirar um amigo que trabalha para mim, não é mesmo? Fica descansado, Beto Tu mesmo dizes que ele não é um bom seringueiro E ainda está aprendendo a lidar com a terra Talvez tu percas o empregado Mas não perderás o amigo Que trabalha, hein, tia minha Que gentarada que se amunturou aqui Saber, a canal do Saber está chegando Ah, já era tempo que o fogo já foi apagado há muito tempo E todos já foram para a sua casa Aí eu vou me encontrar com ele Ó, mas não lhe diga nada, hein? Eu não falo que a Dilu está doente Ou só falo que... Tu não vai falar nada Nem vai se encontrar com ele não, hein? Volta aqui, jurema Pior que um serelepe Lá se foi Que bom que o senhor votou Tá com a cara chuja de carvão Moiado E como ele está? Se eu estive ajudando a apagar o incêndio na mata Ora, veste E aqui, tudo bem? Tudo bem Só que... Só que o quê, jurema? Nada não, seu Beto Eu disse para a Saber que eu não ia dizer nada A Saber ainda está aqui Tá sim, senhor A Sasef foi embora com o homem dela A Saber ficou para o mal de cuidar da casa Cuidar da casa? Da casa de mim e do Robertinho Eu não entendo A minha... A Dilu se levanta, né? E toma conta de tudo outra vez A Dilu está de cama? O que foi que aconteceu? Nada Eu disse para a Saber que não ia contar Para o senhor não ficar nervoso Pô, está fazendo muito pior, menina Vamos, diga de uma vez o que aconteceu Nada, nada Tudo já passou Estou perdendo tempo contigo Dilu diz, ô Dilu diz Não grita Não grita, seu Beto Que foi de assustado de Lourdes O que foi que aconteceu com ela? Não, foi só uma vertigem, né? Mas já está boa Foi se deitar aqui Que a minha mãe mandou Disse que ela precisa descansar Eu quero ver minha mulher É, ela está dormindo É melhor eu não acordar ela agora, não Mas eu preciso saber O que aconteceu com a minha mulher, Isabel Se acalma, se acalma Porque não foi nada de grave, não Eu explico Foi o fogo na mata Com os homens todos correndo para cá, né? Para apagar o fogo Aí as mulheres vieram para cá com as crianças Foi a horta que eu dei Pois é E tudo se amontoando na casa, né? Sim, sim Criança chorando Minha mãe e a tia Ninha servindo café para a jantada toda Eu também ajudei para tirar a Dilu de pé do fogão Eu sei, eu sei Adiante Pois é, e cada um que chegava a trazer a novidade, né? Muito boato Que o fogo já tinha passado para o nosso seringal Depois chegou um cara trazendo o Kinkas que estava ferido O Kinkas? Mas eu não vi ele lá entre o pessoal? Ah, e não podia estar mesmo Que ele tinha bebido um pouco E quando falaram que tinha fogo na mata Quise ir ajudar Foi descer do tapiria Tropicou na escada e caiu Com um machado na mão e bateu na testa A Dilu de foi curar ele Ficou nervosa, havendo tanto sangue Ele se feriu tanto assim, foi? Bom, foi só um corte na testa, né? Mas o sangue correndo Acabou gritando que tinha rachado a cabeça Que ia morrer Depois que a Dilu de limpou o ferimento Que põe um mercúrio cromo e uma gás Todos se riam do Kinkas Pois não é pra rir As mulher caçoaram dele Bem, bem, bem Mas a Dilu, o que é que houve com ela, hein? Bom, a Dilu viu o sangue, né? Escutou o gemido caboclo E depois de tudo acabar Eu acho que ela desmaiou Ah, minha Nossa Senhora É, mas acordou antes mesmo Que carregasse ela pra rede A minha mãe é que obrigou ela A ficar descansando Eu vou vê-la Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Tá se sentindo bem, tá? Ai, eu tô boa, Beto Foi só uma vertigem É que eu tava cansada, nervosa Mas já passou Eu posso me levantar Não, 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 nada disso Se a comadre Zefa mandou Que tu ficasse descansando É porque achou que era preciso Ela entende disso Só que no estado em que eu estou Qualquer coisa mexe com meus nervos É natural Tu podia até ter pedido a criança, né? Não tenha medo, seu bobo Que o neném tá bem protegido Mesmo assim, eu acho que tu deve ir ao médico Fazer uma consulta, viu? Fazer uma viagem enorme Só pra ouvir o médico dizer que tá tudo bem Nada disso, Beto Mas me conta como foi o trabalho Depois, depois Agora tu trata de descansar, viu? Mas eu não vou ficar aqui deitada com a casa O Robertinho, a Jurema Com tanta coisa pra cuidar, né? A Isabel tá aí pra te ajudar E ela sabe os teus costumes Descansa Tá bem, doutor Levante, levante, minha gente Que o café tá na mesa Eu tô de pé muito antes que tu, Isabel E eu já tô aqui pra tomar meu café Que eu tenho que ir à escola Muito bem, muito bem, comilona Ah, não te esquece de ver a minha merenda, Isabel Já tá arrumada no guardanapo Ô, Jurema, tu só pensa em comer Eu tô seguindo as aves do doutor Ele falou, criança da minha idade Deve comer bastante E como te aproveitaria isso, hein, moleque Mas falando, doutor A de Lourdes, Isabel Ah, eu já tô de pé Que não aguento ficar com uma inútil Mas fez mal A mãe falou que tu devia descansar uns três dias Ah, bobagem Só porque eu tive uma vertigem? Não, não Que ela falou que tu tá com os pés muito inchados As pernas Se estou engordando, isso é natural Não, não é, não Uma coisa é engordar E outra é ficar inchada Pois é, e a mãe também falou Que deve ir no médico Por causa da dor de cabeça Então tu tem que dor de cabeça Não disseste nada, mulher Foi só ontem Que eu fiquei nervosa Com aquela barulheira Ah, não foi só ontem, não Outro dia A Dilu tava amarrando rodada de batata na testa E me falou que era pra dor de cabeça Ô novidadeira Trata de tomar o teu café e ir pra escola Ah, já tomei Saber, me dá no lanche Aí eu vou levar esse pedaço de mandioca Que é pro modo de ir comendo no caminho A escola é logo ali, atrás do barracão E a Jurema se prepara como se fosse fazer uma viagem de muitas praias Toma, toma E agora vá andando, vá andando Está abençando, Diluide Deus te abençoe Então tchau, Zabé E eu? Não se despede de mim, não? Pro senhor é um beijo Ô, Jurema Ai, não pertenço dizer não Que eu vou me compassar, Diluide E bebe Ah, cabritinha Comendo beiju com mel me lambuzou a cara É um beijo bem doce, seu Beto Ah, mas não vamos desviar o assunto, não Essas dores de cabeça, Diluide Ah, Beto Quem é que não tem dor de cabeça às vezes? Mesmo assim, olha Eu acho Você não acha nada Mais uns dias e o barco de saúde está aqui Então, ah Sabes que o Rafa escreveu pra Isabel? E não havia de saber se fui eu que mandei o meu dia entregar a carta a ela Boas notícias, Isabel É, eu acho que sim Ele está empregado Ele está trabalhando muito Está estudando Ah, esse vai vencer Ele é inteligente Esforçado Se eu tivesse feito mesmo, sabe Tu fizeste muito, Beto Foste tentar a vida na cidade grande quando eras analfabeto Trabalhando no pesado, morando longe, como podias estudar Agora o Rafa não, ele já foi daqui com estudos bem adiantados Agora está se preparando para entrar numa escola de comércio É, e ele encontrou alguém pra ajudar ele Que fala uma porção de vez na Andréa, né? Tais com ciúme, Isabel? Não, tô não Não, da Andréa Antônio, que eu sei que ela gosta do Luiz Então de quem? Bom, ele fala de uma artista de circo, né? Que deixou a companhia pra ficar com ele lá no São Paulo Bom, agora estás exagerando, Isabel Que ele conta que a moça deixou o circo Mas não diz que está com ele Mas se estava numa boa, viajando, se divertindo Por que iria ficar em São Paulo? Ora, pode muito bem ter encontrado um admirador Se é bonito, não iria abandonar a carreira Pra se juntar a um rapazinho que está começando um emprego Que talvez mal dê pra ele viver, não é? Sei não, mas uma coisa me diz que perdi o rap Perdeste coisa nenhuma, que se ele gosta de ti, voltará Se ele subir na vida, chegar a ser uma pessoa importante Tu acha que ele vai voltar pra casar com uma cabocra que nem eu? Mas se ele continua descrevendo, repetindo o que te ama E dá, Rosa? Conta alguma coisa? Não, diz que ela continua no circo Foi pro Paraná Que ela danada tem sorte Ficou numa boa Ai, meu Deus do céu Tu não pode fazer isso comigo não, Pancho Tô Rosa, não sou eu não, viu? É o Alex Pois então ouça o que ele escreveu, Rosa Senhora Rosa da Silva Almeida Sou eu De acordo com a cláusula terceira do contrato que assinou com esta empresa Com duração de quatro meses Cumpre-nos informá-la que não iremos renovar o seu contrato Está, portanto, a senhora livre de qualquer compromisso Podendo trabalhar em qualquer outro pavilhão Agradecemos sua valiosa cooperação Atenciosamente Oxente, esse menino eu já sei, já sei, Pancho Isso é o que os artistas chamam de bilhete azul, né? Pé no traseiro É, a vida do artista é assim mesmo, Rosa O que vai ser de minha vida agora? Olha, Pancho, o negócio é o seguinte Veja se me arruma uma passagem pra São Paulo São Paulo também tá frio, Rosa Bom, mas lá eu tenho a Esté, o Rafa, né? Eles podem me ajudar Ah, eu acho bobagem sua Mas eu vou tentar Isso Que Deus te ajude, Rosa Amém A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu É... Pasou o trabalho Não é algo an tolante Obrigado.